Música Se a Nátia tá casando, eu também quero! Papai! Que que foi, Fica? Que que foi? O que que aconteceu? Que que tarefa é essa? Papai, eu decidi que eu quero me cavar Eu preciso de buquê, vestido e maquiagem Qual palavra é a mim? Buquê? Casar? Papai! Papai, papai, acorda, acorda, acorda Papai! Já sei! Filha, você quer mesmo se casar? Quero sim, papai! Ai, meu Deus! Papai, pare de chorar de que inunde o quarto inteiro E vai lá providenciar o meu vestido Tá bom, fazer o quê, né? Uau, papai, que lindo vestido! Eu adorei! Mas como eu fiquei mais noiva linda Papai, agora só falta um buquê Busca lá! Ah, estou tão feliz que vou casar Ué, mas tá faltando alguma coisa O que será? Já sei! A maquiagem! Papai, busca lá a maquiagem! Maquiagem? Tá bom! Ai, meu Deus! O papai só sabe chorar Uau! Uau! Filha, você tem certeza que você quer casar? Tenho, papai! Olha como eu fiquei uma noiva linda! Mas filha, casar não é tão fácil assim Você vai ter que passar Cozinhar Cuidar de criança Pensa bem Des canadas O que é isso? Eu não quero mais casar, papai, toma maquiagem Papai, casar dá muito trabalho, eu quero mesmo é brincar Isso mesmo, filha, criança tem que brincar, estudar e depois quando crescer, aí sim pensa nesse negócio de casamento, tá? Criança tem que brincar, vamos brincar então com o papai? Vamos? Brinca, brinca, brinca!